Música Meu nome é Guilherme Schneider, acabei de assistir aqui os irmãos Cavaleira fazendo um show histórico aqui no Circovador Sem sacanagem, eu já vi esses caras no Soulfly, já vi no Cavaleira Cospiras, não vi no Sepultura, mas já viu Sepultura, já vi Mix Hell Mas hoje, os dois juntos, os irmãos Cavaleira, retomando ao período 89-91, Beneath The Remains e Arise Porra, foi um show insano, quem veio aqui hoje no Circovador presenciou uma noite intensa, sem sacanagem Eu acho que somando essas bandas todas que eu acabei de falar, foi o show mais sincero, mais direto Foi assim, Beneath The Remains e aquela pedrada no crânio, aí tu pega o Arise, é o chute porra no fígado Ou, assim, é violência pura do início ao fim, com a maior sinceridade Cara, é um privilégio ver os irmãos Cavaleira tocando junto, seja lá qual formação for Sepultura, não tive a oportunidade, show Cavaleira Cospiras, tamo aí, amo muito Agora, esse projeto aí, que eles já tinham vindo aqui no Roots E agora vieram com os dois álbuns, 89-91 É uma coisa nostálgica E retrata, talvez, dois álbuns que, de certa forma Não vou dizer que sejam esquecidos Mas talvez não tenham a atenção devida do grande público Porque, assim, o Roots talvez seja o grande álbum do Sepultura Sem dúvida nenhuma, o que teve o maior impacto Mas ele, o Benefit and Remains e o Arise, já foram naquele momento da Roadrunner Então foi o momento que o Sepultura se lançou pro mundo E que os irmãos Cavaleira, de fato, ficaram conhecidos com todo o mérito O Igor Cavaleira é animal na matéria E o Max, dispensa o comentário O Max tem gente que diz que tem dias que ele tá melhor Tem dias que tá não sei o que, depende Nunca se sabe Mas hoje tava inspirado E hoje a galera respondeu do início ao fim Se jogou na galera Cantou, cantou Motorhead, não só o Orgasma Tron Mas mandou até um Days of Space Então, fora, fechando com o Roots Assim, um absurdo O do início ao fim Ouçam esses dois álbuns Estamos em 2018, estamos indo pra 2019 Revisitem esse álbum Que vai fazer agora aniversário No ano que vem, 2019 Vai completar aí Seu 30º aniversário É isso mesmo, cara? Estamos ficando velhos, hein? Estamos ficando velhos Canal Riff É isso aí Dá uma olhada nessas imagens do show E quer mais conteúdo de música? Segue Riff Ruma 50 mil até o final do ano Tamo junto, hein? Vamos junto Show de metal Desculpa aí qualquer coisa O que é isso?